Essa Noite Essa Noite Essa Noite Essa Noite Essa Noite Essa Noite Mudou não Amanhã quem sabe até te pago o cinema Mas é que hoje eu já chamei minhas amigas pra sair E se eu puder eu vou me divertir Essa noite eu quero ir mais além Eu não devo nada pra ninguém Vamos dar um tempo pra nós dois Que a saudade vem melhor depois Essa noite eu quero ir mais além Eu não devo nada pra ninguém Vamos dar um tempo pra nós dois Que a saudade vem melhor depois Aham, 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 aham Aplausos Aplausos